Na volta de 4 horas da tarde, depois de ter sido apreendido no início da noite dessa quarta-feira ao pousar na cidade de Picos. Dentro estavam três suspeitos de tráfico de drogas. Alexandro Pinho, de 33 anos, Felipe Ramos Moraes, de 25, e José Tadeu dos Santos, de 52 anos. Todos naturais de São Paulo. De acordo com o comandante do grupo tático aéreo da Polícia Militar, a operação começou depois que outros dois suspeitos foram presos no município de Iguatu, no Ceará, e apreendidos quase 200 quilos de cocaína pura. Perceberam a presença da Polícia Federal e da Polícia Militar lá no Ceará, jogaram a droga fora, 200 quilos de cocaína, e evadiram por rumo do Piauí. De imediato o coronel Monteiro entrou em contato conosco e me informou por onde a aeronave estava entrando. Dentro da aeronave também foram encontrados cinco celulares, dois GPS e cerca de 25 mil reais em dinheiro. Tudo foi encaminhado para a Polícia Federal no Ceará. Aqui em Teresina, a Polícia Federal colheu materiais ainda mantidos em sigilo, mas que podem comprovar o transporte de drogas e toda a rota percorrida pelo helicóptero. Uma das hélices do avião está arranhada. Segundo a polícia, são indícios de pouso improvisado na mata. De acordo com a Polícia Federal, o helicóptero modelo Robson 44 está registrado em nome de um dos presos e a polícia não informou quanto tempo ficará em Teresina. Para o delegado Wellington Santiago, o Piauí foi usado apenas como rota de fuga, mas, segundo ele, a ação dos suspeitos não se restringe ao Ceará. É um grupo que atua em vários estados do país. A aeronave ficará custodiada aqui no Getap, à disposição do Poder Judiciário, e a Polícia Federal irá pedir o perdimento desse bem em favor da União.